Música Como parceira Microsoft, a ABFB já treinou mais de 400 mil alunos. Com seu know-how também, desenvolve treinamentos técnicos e aplica em company. Possui um calendário de mais de 50 cursos Microsoft e atua na sua forma de entrega com três modalidades, presencial, online e on-demand. Música Se o aluno optar pelo curso presencial, ele contará com a infraestrutura moderna, salas amplas, preparadas especialmente para um treinamento de qualidade. Nós estamos situados na Avenida Paulista Coração de São Paulo, a 50 metros do metrô, dentro do conhecido Conjunto Nacional. Se você está em outra localidade do Brasil, ou até mesmo em São Paulo, mas tem dificuldade com o trânsito, a melhor opção é o treinamento online em tempo real. Esse treinamento permite que você assista o curso no momento que ele esteja acontecendo, interage com o instrutor e com os demais alunos de sala. Você pode resolver suas dúvidas em tempo real e também escutar as dúvidas dos demais alunos. Não é por acaso que a ABFB ganhou o prêmio de melhor parceiro América Latina em 2014, na categoria Latam. Nós somos pioneiros nos treinamentos online e é por isso nosso grande sucesso. Mas, se você não tem nem tempo de viajar e até mesmo seus horários são confusos, você não tem um tempo certo durante o dia para se dedicar a um treinamento, com certeza a modalidade On Demand irá te atender. São cursos gravados por especialistas Microsoft, que lhe dará todo o conhecimento técnico para que você possa buscar uma certificação. A BFB também trabalha com cursos On Demand dos aplicativos Office, Excel, Word, Outlook e PowerPoint. TI TI há muito tempo não é uma novidade nas empresas, para as pessoas, muito pelo contrário. Ela faz parte do nosso dia a dia, seja no nosso ambiente de trabalho, seja em nossa casa, seja em nossa formação acadêmica. Um exemplo simples, que dentro do ambiente do trabalho, toda e qualquer empresa hoje em dia necessita das facilidades de um software. E a Microsoft está presente em praticamente todas elas, seja com servidores, seja com bancos de dados, seja com os aplicativos Office para usuários. Quando a gente fala em nossos lares, em nossas casas, a Microsoft é importante para nos manter conectada com o mundo. Já no lado acadêmico, uma pesquisa, uma praticidade de fazer um trabalho, uma elaboração de apresentação é indispensável. A Microsoft, ela faz toda a diferença em nossa vida. E se você quer tentar um concurso público, esse conhecimento, ele é indispensável. Mas, se você além de conhecimento técnico, também busca reconhecimento, a certificação é o caminho. Muitas empresas, elas reconhecem o profissional através desse certificado. E eu não sei se você sabe, mas um certificado Microsoft, ele é reconhecido no mundo inteiro. Muitas universidades não conseguem colocar no mercado de trabalho profissionais que atendam à demanda. A certificação, com certeza, é uma diferença e vai te ajudar a se recolocar e até mesmo a crescer dentro da empresa que você já trabalha. Agora que você já conhece um pouco da Microsoft e da BFBiz, vem aí uma novidade. O que você acha de conhecer a Microsoft lá em Seattle, nos Estados Unidos? A BFBiz irá te proporcionar isso. Para todos os franqueados que adquirirem um treinamento Microsoft até dia 31 de março, serão sorteados cinco viagens para conhecer a Microsoft Corporation em Seattle, nos Estados Unidos, em julho. O que você está esperando? BFBiz. Crie, inove e evolua.